A gente passa a vida toda procurando a pessoa certa pra amar Aí vem a errada e faz gostoso E apaixonou o rei das indiretas É o mais Virtualmente ainda existe nós Pessoalmente a gente faz amor embaixo dos lençóis Quem vê seus stories não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo largo o camarote Atrás do meu love, atrás do meu love Tô bloqueada em tudo Por onde ela passa queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueada em tudo Por onde ela passa queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Quem vê seus stories não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo largo o camarote Pra ficar comigo largo o camarote Atrás do meu love, atrás do meu love Tô bloqueada em tudo Tô bloqueada em tudo Por onde ela passa queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueada em tudo Por onde ela passa queima o meu nome Por onde ela passa queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueada em tudo Por onde ela passa queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela durmiu ontem Adivinha aí onde ela durmiu ontem Diz que ama ele, mas as nossas conversas tá no oculto do GV Leomarques, o rei das indiretas Para de ligar senão eu vou contar pra ele Para de fingir que você tá gostando dele Mas na realidade você tá sofrendo Tá com outra pessoa ainda me querem Cê tá usando a bondade desse cara Pra tapar o buraco que sua vida tava Depois que eu te larguei E pra tentar me esquecer Cê tá usando ele nessa relação E pra tentar me esquecer Fiz ele de laranja do seu coração Será que ele não vê Que você me procura toda madrugada Sou sua superação mal superada É o fígado apoiando pra curar o coração Segura os meninos Leomarques, o rei das indiretas Sou sua superação mal superada dessa mulher Mas na realidade você tá sofrendo Mas na realidade você tá sofrendo Tá com outra pessoa ainda me querendo Cê tá usando a bondade desse cara Pra tapar o buraco que sua vida tava Depois que eu te larguei E pra tentar me esquecer Cê tá usando ele nessa relação E pra tentar me esquecer Fiz ele de laranja do seu coração Será que ele não vê Que você me procura toda madrugada Sou sua superação mal superada E pra tentar me esquecer Cê tá usando ele nessa relação E pra tentar me esquecer Fiz ele de laranja do seu coração Será que ele não vê Que você me procura toda madrugada Sou sua superação mal superada Hoje eu tô que nem TV antiga Sem controle Tu é o Max, o rei das indiretas Desfaça Olha quem tá ficando na mesa da calçada O casalzinho de fachada Ali chegou Cheio de carinho Cheio de amor Mas quando perceber Já percebeu Que o passado tá presente Tá aqui na sua frente Eu quero ver O que vai dar Já deu O tempo fechou A briga começou E o culpado fui eu Sou assunto sensível pra aquele casal Meu nome tá sendo falado Fiz leitura labial O pau tá quebrado e eu aqui dependo Nem precisa falar quem ela tá querendo Sou assunto sensível pra aquele casal Meu nome tá sendo falado Eu fiz leitura labial O pau tá quebrado e eu aqui dependo Nem precisa falar quem ela tá querendo Agora ele tá sabendo Mas quando perceber Já percebeu Que o passado tá presente Tá aqui na sua frente Eu quero ver O que vai dar Já deu O tempo fechou A briga começou E o culpado fui eu Sou assunto sensível pra aquele casal Meu nome tá sendo falado Fiz leitura labial O pau tá quebrado e eu aqui dependo Nem precisa falar quem ela tá querendo Agora ele tá sabendo Sou assunto sensível pra aquele casal Meu nome tá sendo falado Eu fiz leitura labial O pau tá quebrado e eu aqui dependo Nem precisa falar quem ela tá querendo Agora ele tá sabendo É um pipoco atrás do outro Mais uma da Oceano Azul Agora ele tá sabendo Agora ele tá sabendo Agora ele tá sabendo Eu te esqueci Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex A gente não pode voltar ao passado Mas nada dói para sempre Ele é o Max, o rei das indiretas As quatro da manhã As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu fim Passei no seu fim Dividei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Põe aí que eu vi que eu não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar o seu ex Às quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu fim, dividiei sua vida Pra ver se tu tá bem, e vi que tava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que eu vi que eu não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Estourou! E quando abre a porta do apartamento A saudade dá de dar Ecoando aí dentro O algo sai do corpo e os stories saem do ar É aí que seu orgulho começa a digitar Ela tá bebendo pra tentar me esquecer E tá lembrando de mim a cada dose Eu pago o plano de internet E tô no celular pra isso Só pra ver essas sequências de postagens e pouco juízo Tá feliz, tá saindo, tá bebendo e tá curtindo Tá se aventurando em coisas que nunca fez comigo Tá forte nos stories, na rede social Porque você não posta a rede real E quando abre a porta do apartamento A saudade é coando aí dentro E o algo sai do corpo e os stories saem do ar É aí que seu orgulho começa a digitar E quando abre a porta do apartamento A saudade é coando aí dentro E o algo sai do corpo e os stories saem do ar É aí que seu orgulho começa a digitar Mensagem disparando no meu celular Essa é a verdade que você nunca vai postar Tá feliz, tá saindo, tá bebendo e tá curtindo Tá se aventurando em coisas que nunca fez comigo Tá forte nos stories, na rede social Porque você não posta a rede real E quando abre a porta do apartamento A saudade é coando aí dentro E o algo sai do corpo e os stories saem do ar É aí que seu orgulho começa a digitar E quando abre a porta do apartamento A saudade é coando aí dentro E o algo sai do corpo e os stories saem do ar É aí que seu orgulho começa a digitar Mensagem disparando no meu celular Essa é a verdade que você nunca vai postar É um pipoco atrás do outro É o rei das indiretas É o Max Deixa eu te perguntar uma coisa Qual vai ser a desculpa que você vai inventar pra ele hoje, hein? Me diz aí Léo Max Trazendo um pipoco Atrás do outro Até quando Até quando Vai me usar de desculpa Pra aliviar seu tesão Porque ele não dá conta Pra ele já fui seu dentista Suas idas ao cabeleireiro O contato, melhor amiga Já era eu o tempo inteiro E aí você vai deixar ele meter o anel no seu dedo Quando que cê vai falar pra ele que cê tá zoando Que trança de olho fechado Me imaginando E quando abre os olhos e vê que não roubou Se arruma e vem pra sua consulta aqui com seu doutor Seu doutor, né? Quando que cê vai falar pra ele que cê tá zoando Se arruma e vem pra sua consulta aqui com seu doutor Seu doutor, né? Seu doutor Café pra ser quente E chá é pra ser dono Mulher pra ser tratada bem Pra não levar fama de corno Ele é o Max, o rei das indiretas Pra ele já fui seu dentista Suas idas ao cabeleireiro O contato, melhor amiga Já era eu o tempo inteiro E aí você vai deixar ele meter o anel no seu dedo Quando que cê vai falar pra ele que cê tá zoando Que trança de olho fechado Que trança de olho fechado me imaginando E quando abre os olhos e vê que não rola o amor Se arruma e vem pra sua consulta aqui com seu doutor Seu doutor, né? Quando que cê vai falar pra ele que cê tá zoando Se arruma e vem pra sua consulta aqui com seu doutor Seu doutor, né? Seu doutor Seu doutor, né? Seu doutor Cara, cê não sabe o que me aconteceu ontem à noite Cê sabe que eu tava precisando sair Pra esquecer uma pessoa aí O bar tava lotado e o ambiente era sugestivo Vários conhecido Mas de repente um amigo de um amigo Olha só o que esse cara fez Pediu pra juntar nossas mesas Sem saber que a mulher que ele tava Era a mesma que eu tava querendo esquecer Qual a chance disso acontecer? Foi o oi mais sem graça que alguém poderia me dar Foi a mesa mais falsa que já teve naquele bar Foram dois sem clima, sem nada pra falar Foi a conta mais difícil de rachar O bar tava lotado e o ambiente era sugestivo Vários conhecido Mas de repente um amigo de um amigo Olha só o que esse cara fez Pediu pra juntar nossas mesas Sem saber que a mulher que ele tava Era a mesma que eu tava querendo esquecer Qual a chance disso acontecer? Qual a chance disso acontecer? Foi o oi mais sem graça que alguém poderia me dar Foi a mesa mais falsa que já teve naquele bar Foi a mesa mais falsa que já teve naquele bar Foram dois sem clima, sem nada pra falar Foi a mesa mais falsa que já teve naquele bar Foram dois sem clima, sem nada pra falar Foi a mesa mais falsa que já teve naquele bar Foi a conta mais difícil de rachar Não é bom brincar com amor, sabe por quê? Você pode tropeçar na saudade e sofrer Eu tô metade lágrimas, metade sorriso É desse jeito que eu morro Um dia eu tô festando e no outro sozinho Tô terminadamente deprimido Eu me empurrei num beijo, coração abaixo Entre golinhos e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei mal terminado Hoje eu voltei cedo na rua Notei que minha boca é capaz de esquecer a sua Eu terminei mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Você tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei mal terminado Alguém me segure pra eu não beber Eu me empurrei num beijo, coração abaixo Entre golinhos e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei mal terminado Hoje eu voltei cedo na rua Notei que minha boca é capaz de esquecer a sua Eu terminei mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Você tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei mal terminado Olha, eu nasci pra ser prioridade, viu? Porque opção eu tenho várias Não é o Max, o rei das indiretas Deu nome na tela, eu tinha que recusar Mas meu dedo não consegue ir Na verdade, eu tinha que te odiar Mas meu corpo te impede Eu espero, eu confesso Tô não aceita a pena ser um louco voz de álcool Eu tinha que me valorizar Urgentemente eu preciso te superar Você me trata como tensão da madrugada Sou aquela mensagem não visualizada Que você só responde depois da balada Depois que não pega nada Você me trata como tensão da madrugada Eu só viro saudade depois da cachaça Eu sou a cama que você deita, balança e vaza Amor que é bom, amor que é bom Nada Eu espero, eu confesso Tô na sexta-feira, seu louco voz de álcool Eu tinha que me valorizar Eu tinha que me valorizar Urgentemente eu preciso te superar Você me trata como tensão da madrugada Sou aquela mensagem não visualizada Que você só responde depois da balada Depois que não pega nada Você me trata como tensão da madrugada Eu só viro saudade depois da cachaça Eu sou a cama que você deita, balança e vaza Amor que é bom, amor que é bom Como tensão da madrugada Eu só viro saudade depois da cachaça Eu sou a cama que você deita, balança e vaza Amor que é bom, amor que é bom Nada A boca é bom, amor que é bom Nada Dê valor a quem te ama Porque saudade não traz ninguém de volta Léo Max, o rei das indiretas Não manda áudio, não manda vídeo Esquece seu futuro comigo Para de ficar seguindo Você é a primeira a ver o story De quem eu tô assumindo Num grupo de amigos Ela é um assunto Um brinde que você tira Eu recebo em um segundo Tá, tá procurando Mas não vai achar defeito Não fale mais do nome dela O seu amor agora Você que me soltou E ela me pegou Não fale mais do nome dela O seu amor agora é dela Você que me soltou E ela me pegou Então não vem secar meu amor No grupo de amigos Ela é um assunto Um brinde que você tira Eu recebo em um segundo Tá, tá procurando Mas não vai achar defeito Não fale mais do nome dela O seu amor agora é dela Você que me soltou E ela me pegou Não fale mais do nome dela Não fale mais do nome dela O seu amor agora é dela Você que me soltou E ela me pegou Então não vem secar meu amor Então não vem secar meu amor E ela me pegou E ela me pegou E eu te mostro Eu te mostro o automata Ela é o Max O rei das indiretas Um pipoco atrás do outro Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Você me diz que não Tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Desfaça, olha quem tá sentando na mesa da calçada O casalzinho de fachada ali chegou Cheio de carinho, cheio de amor Mas quando percebeu, já percebeu? Que o passado tá presente, tá aqui na sua frente Eu quero ver no que vai dar, já deu O tempo fechou, a briga começou a ocupar, não fui eu Sou assunto sensível pra aquele casal Meu nome tá sendo falado, fiz leitura labial O pau tá quebrando e eu aqui metendo Nem precisa falar quem ela tá querendo Sou assunto sensível pra aquele casal Meu nome tá sendo falado, fiz leitura labial O pau tá quebrando e eu aqui metendo Nem precisa falar quem ela tá querendo Agora ele tá sabendo Agora ele tá sabendo Como é que esquece? É sem largado, é assim Enfim o atualizado, legendário de saúde Larga e começa a sair Sol sem nadiar o resultado superar Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa às seis Só pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes É um repertório novo Correio das indiretas Eu pago plano de internet Do meu celular pra isso Só pra ver essas sequências De postagens de pouco juízo Tá feliz, tá saindo, tá bebendo e tá curtindo Tá se aventurando em coisas que nunca fez comigo Tá forte nos stories Na rede social Porque você não posta a rede real E quando abre a porta do apartamento A saudade Recoando aí dentro E o álcool sai do corpo E os stories saem do ar É aí que seu orgulho Começa a digitar E quando abre a porta do apartamento A saudade Recoando aí dentro E o álcool sai do corpo E os stories saem do ar É aí que seu orgulho Começa a digitar Em estragem disparando no meu celular Essa é a verdade Que cê nunca vai postar Quem não faz acontecer Vem acontecendo E eu paguei pra ver E vi demais É o rei das indiretas É o Max Minha vontade é bater na sua porta E voltar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso Você nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí É o rei das indiretas Hoje eu acordei com a notícia Que era bem melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café Abri uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Uma pilha de presente Eles segurando a chave E você com a placa Inscrito Novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto Antes dos casamentos Se explique agora Fiz a texta de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E voltar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso Você nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo Que ia ser assim Sou parte de uma história De um final feliz O amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí Não manda áudio Não manda vídeo Esquece seu futuro comigo E para de ficar seguindo Você é a primeira A ver os stories De quem eu tô assumindo Num grupo de amigos Ela é um assunto O prende que cê tira Eu recebo em um minuto Tá feio Tá procurando Mas não vai achar defeito Não fale mais o nome dela O seu amor agora é dela Você que me soltou E ela me pegou Não fale mais o nome dela O seu amor agora é dela Você que me soltou E ela me pegou Então não deixe pra mim Eu não me enrolo Então não deixe pra mim Eu não me enrolo Eu não me enrolo Eu não me enrolo Eu não me enrolo Obrigado.